Olá, aqui é o Guto mais uma vez, e neste vídeo eu vou resolver as atividades do PET volume 2 do nono ano do ensino fundamental, semana 4. Para assistir a todos os vídeos sobre o PET que já foram publicados até o momento, de todos os volumes, é só você clicar no cartãozinho que aparece lá no outro canto da tela, na parte de cima. Antes de resolver as atividades, eu gostaria de fazer uma revisão rápida sobre alguns conceitos que são explorados nos exercícios, tá bom? Então, vai ser um pouquinho parecido com o que a gente viu lá no início do vídeo da semana passada, mas tem algumas novidades porque eu vou explicar alguns conceitos com mais detalhes. Para começar, eu traço duas retas paralelas R e S e uma reta T, que é transversal às retas R e S. E aí agora nós temos a região interna às retas paralelas, ou seja, a região que está entre essas retas paralelas, e nós temos também a região externa, que é a região que não está entre as retas paralelas. Nos encontros da reta transversal com as retas paralelas, nós temos a formação de quatro ângulos agudos que estão indicados aí pelos arcos azuis. E são formados também quatro ângulos obtusos que estão indicados pelos arcos vermelhos. Então, quatro ângulos agudos, quatro ângulos obtusos, oito ângulos no total. Os quatro ângulos agudos são congruentes, eles possuem a mesma medida. E o mesmo acontece com os quatro ângulos obtusos. E quando a gente relaciona qualquer ângulo agudo com qualquer ângulo obtuso nessa situação, a gente vê que eles são suplementares, eles formam um ângulo raso, a soma dá 180 graus. O básico é isso aí, tá? E eu acho que também é o mais importante. Só que esses ângulos, dependendo das posições que eles ocupam, eles recebem alguns nomes especiais. É uma coisa simples de entender, eu vou te explicar rapidinho. Vamos começar pelos ângulos correspondentes. Você verá que esses ângulos são congruentes. Os ângulos correspondentes, eles recebem esse nome porque ocupam as mesmas posições nas retas paralelas, só que um está na região interna, o outro está na região externa. Veja aí o primeiro par de ângulos correspondentes que estão indicados por essas setas. Veja que eles ocupam as mesmas posições nas retas paralelas, mas um está na região interna e o outro na região externa. Temos também um outro par de ângulos correspondentes, veja, um na região interna, outro na região externa, mas ocupam a mesma posição. Olha só, um outro par de ângulos correspondentes e agora um outro par de ângulos correspondentes. Então nós temos quatro pares de ângulos correspondentes. E eu acho que deu para ver que os ângulos em cada par são congruentes. Em cada par os ângulos possuem a mesma medida. E existem também os ângulos alternos internos. Você verá que eles são alternos porque cada um fica de um lado da reta transversal e são internos porque eles ficam na região interna às retas paralelas. E os ângulos alternos internos são congruentes. Veja aí o primeiro par indicado pelas setas. Cada ângulo está de um lado da reta transversal, está vendo? Mas os dois estão na região interna e veja que eles são congruentes. Veja agora um outro par de ângulos alternos internos. Você pode ver, eles também são congruentes. Então nós temos dois pares de ângulos alternos internos, tá bom? Agora vamos falar dos alternos externos. Eles são alternos porque cada um está de um lado da reta transversal e são externos porque estão na região externa às retas paralelas. E eles são congruentes também. Veja aí o primeiro par de ângulos alternos externos indicados por essas setas. Olha só, cada um está de um lado da reta transversal e os dois estão na região externa. E veja que são ângulos congruentes. Olha o outro par de ângulos alternos externos. Veja, cada um está de um lado da reta transversal e os dois estão na região externa e são congruentes. Então são dois pares de ângulos alternos externos. E nós temos também os ângulos colaterais internos. Eles são suplementares, são colaterais porque estão do mesmo lado da reta transversal, como você vai ver, e são internos porque eles ficam na região interna às retas paralelas. Veja aí o primeiro par de ângulos colaterais internos. Os dois estão do mesmo lado da reta transversal, no caso aí do lado direito de quem assiste ao vídeo, e estão na região interna às retas paralelas. E veja que eles são suplementares, um é agudo, outro é obtuso. E nessa situação de retas paralelas cortadas por reta transversal, um ângulo agudo e um ângulo obtuso são suplementares, como a gente já viu. Veja agora um outro par de ângulos colaterais internos. Esse par está do lado esquerdo da reta transversal, o lado esquerdo de quem assiste ao vídeo. Valem as mesmas coisas que foram ditas sobre o primeiro par de ângulos colaterais internos. Então, nós temos dois pares de ângulos colaterais internos. E, finalmente, nós temos os colaterais externos, que também são suplementares. São colaterais porque estão do mesmo lado das retas transversais, e são externos porque estão na região externa às retas paralelas. Veja aí o primeiro par de ângulos colaterais externos, os dois do mesmo lado e os dois na região externa. E são suplementares, veja aí um agudo, o outro obtuso. E agora nós temos outro par de ângulos colaterais externos. Então, a gente tem ao todo dois pares de ângulos colaterais externos. Agora, uma observação. Nessa figura que eu desenhei, a gente só tem uma reta transversal. E os ângulos que a gente vê são determinados por essa reta transversal T, que tem essa inclinação específica na imagem. Se a gente tivesse mais de uma reta transversal com outra inclinação, nós teríamos outros oito ângulos. E aí, a gente precisaria aplicar esse raciocínio a esses outros oito ângulos. Então, tem que ficar atento a isso, porque isso vai aparecer nas atividades. Cada reta transversal determina oito ângulos específicos com as retas paralelas. Se a gente tem mais de uma reta transversal, a gente tem que ficar atento às medidas desses ângulos em cada uma dessas retas, tá bom? Atividade 1. A diferença entre as medidas dos ângulos colaterais internos formados por uma transversal com duas retas paralelas é 27 graus. Determine a medida desses ângulos. Eu vou fazer um desenho como suporte para a gente resolver essa questão aí. Nós temos aqui duas retas paralelas RS e uma reta transversal T. Nós temos aqui esses dois ângulos que são colaterais internos. Colaterais porque estão do mesmo lado da reta transversal, no caso, o lado direito de quem assiste ao vídeo, e internos porque estão na região interna entre essas retas paralelas. Mas nós não sabemos as medidas desses ângulos, então nós vamos usar a letra X para indicar a medida do maior ângulo, o ângulo obtuso. E já que a diferença entre esses dois ângulos é de 27 graus, a gente pode dizer que a medida do outro ângulo, que é o ângulo agudo, é 27 graus a menos do que a medida do ângulo X, por isso X menos 27 graus. Nós sabemos que ângulos colaterais internos são suplementares, então a soma das medidas vai ser igual a 180 graus. Equacionando isso, a gente tem aí X mais X menos 27 graus igual a 180 graus. Desenvolvendo esse cálculo, a gente chega que 2X é igual a 180 graus mais 27 graus. Eu passei o menos 27 graus aí para o segundo membro. Desenvolvendo um pouco mais, a gente chega que 2X é igual a 207 graus. Para a gente achar o valor de X, a gente precisa dividir os dois membros da igualdade por 2, com isso a gente chega aí que X é igual a 103,5 graus. Mas não é usual a gente escrever a medida em graus utilizando a forma decimal. Então a gente utiliza uma transformação. Um grau é igual a 60 minutos, então meio grau vão ser 30 minutos. Portanto, X é igual a 103 graus e 30 minutos. Essa é a maneira mais usual de escrever uma medida em graus. Está, portanto, indicada a medida do ângulo X. Em relação ao outro ângulo, que é o ângulo agudo, a gente sabe que a medida dele é X menos 27 graus. Como a gente já achou o valor de X, é só a gente substituir aí e fazer essa subtração. 103 graus e 30 minutos menos 27 graus. Com isso a gente encontra 76 graus e 30 minutos para a medida do ângulo agudo. Você pode conferir aí, se você somar 103 graus e 30 minutos mais 76 graus e 30 minutos, você vai encontrar 180 graus. Atividade 2. Observe a figura abaixo. Nela as retas R, S e T são paralelas. As retas U e V são transversais a essas retas e se encontram no ponto A. Alguns ângulos estão indicados na imagem. Encontre o valor da diferença entre os ângulos α e β. Então, a gente precisa encontrar o valor do ângulo α, encontrar o valor do ângulo β, e aí a gente calcula a diferença na sequência. E para calcular o valor de α, eu vou usar um triângulo que aparece aí na figura. Estou até marcando de amarelo esse triângulo. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, não é verdade? Então, nesse triângulo amarelo, a gente tem aí o ângulo α, temos um ângulo de 68 graus e temos um ângulo de 23 graus. Portanto, α mais 68 mais 23 é igual a 180. Tudo isso em graus. Fazendo as continhas aí, a gente encontra a medida de 89 graus para o ângulo α. Então, a primeira parte está tranquila. Mas e o ângulo β? Vai ser tranquilo demais. Pergunto para você, qual é a relação entre esses dois ângulos que eu estou indicando com setas azuis? Tem aí o ângulo β e tem um ângulo de 68 graus. Esses ângulos são alternos internos. E os ângulos alternos internos são congruentes. Então, β e 68 graus são congruentes. Isso significa que a medida de β é também de 68 graus. E agora que a gente sabe a medida de α? E a medida de β é simples calcular a diferença. E o valor dessa diferença vai ser de 21 graus. Para as próximas duas atividades, que são as atividades 3 e 4, eu preciso que você preste bastante atenção ao que eu vou indicar na tela, tá? Porque são questões que a gente não vai precisar ficar montando equações. A gente resolve a questão na própria figura. Então, eu preciso que você preste bastante atenção, tá bom? Então, atividade 3. Na figura abaixo, a medida do ângulo γ é igual a 50 graus. A reta U, paralela à reta T, é bissetriz do ângulo θ. Determina as medidas dos ângulos Δ e β. Lá no vídeo da semana 3, eu chamei essa letra aqui de γ o tempo todo, né? Mas veja, γ é essa aqui que parece com y. Essa letrinha aqui é Δ, só que é o Δ minúsculo. Enfim, vamos lá. Vou resolver aqui na própria figura. Presta atenção. Esse ângulo γ, ele mede 50 graus, correto? É o que está escrito aqui em cima. Mas veja esse ângulo que eu estou marcando agora aqui com esse arquinho verde. Esse ângulo que eu acabei de marcar e o ângulo γ são opostos pelo vértice. Então, eles possuem o mesmo valor. Se γ mede 50 graus, esse ângulo também vai medir 50 graus. Agora, observe o seguinte. Temos aqui a reta T, que é paralela à reta U, e veja a reta S como uma reta transversal. Qual é a relação que há entre o ângulo γ e essa parte aqui do ângulo θ? Veja, um está na região externa, as retas paralelas, um está na região interna, mas eles estão ocupando a mesma posição. Então, eles são ângulos correspondentes. Nós vimos que ângulos correspondentes são ângulos congruentes. Como γ mede 50 graus, esse pedaço aqui do ângulo θ vai medir também 50 graus. Agora, olha essa informação que está aqui na questão. A reta U, que é paralela à reta T, é bissetriz do ângulo θ. O que é a bissetriz de um ângulo? É uma reta que divide esse ângulo em duas partes iguais. Então, o ângulo θ, dá uma olhada, é esse ângulo todinho aqui. E aí, tem a reta U, que é a bissetriz, então, dividiu ele em duas partes iguais. Uma parte, a gente já sabe que mede 50 graus. Então, essa parte de cá, ela vai medir também 50 graus. Maravilha, vamos prosseguir. Agora, veja esse ângulo todo aqui. Tem 50 graus, 50 graus e beta. Esse ângulo inteirinho é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus. Se eu já sei que o ângulo θ inteirinho mede 100 graus, quanto que falta para inteirar os 180 graus? Faltam 80 graus. E 80 graus vai ser o valor do ângulo beta. Como esse era um dos objetivos da questão, já vamos escrever aqui, beta é igual a 80 graus. Só está faltando agora a gente encontrar o valor de delta. E a gente pode determinar o valor desse ângulo de algumas formas. Eu vou te mostrar duas maneiras diferentes, tá? Veja aqui, a reta T e a reta U são retas paralelas, e a reta R é uma reta transversal a essas duas retas, tá bom? Veja aqui, qual é a relação entre esse ângulo de 50 graus e o ângulo delta? Eles ocupam a mesma posição, porém, um está na região interna e o outro está na região externa. Esses ângulos são correspondentes. Como esse ângulo mede 50, o delta também vai medir 50 graus. Uma outra maneira de determinar essa medida de 50 graus seria analisar aqui esse triângulo. A gente já tinha um ângulo de 50 e um ângulo de 80. Somando 80 com 50 dá 130 graus. Como a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, eu sobrar 50 graus para delta. Portanto, delta é igual a 50 graus. Questão 4. Observe a figura abaixo sabendo que as retas R e S são paralelas e utilizando a propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo e as relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por transversais, determine a medida do ângulo representado por X. Nós queremos aqui, então, encontrar a medida desse ângulo X aqui. Vai ser bem tranquilo. Veja aqui as retas paralelas R e S. E esse lado aqui do triângulo, vamos interpretar ele como sendo um segmento que é transversal às retas paralelas R e S. Então, eu vou marcar um ângulo aqui, vou fazer um arco verde aqui. E eu quero que a gente analise a relação que há entre esse ângulo de 140 graus e esse ângulo com o arco verde. Veja, nós temos um ângulo obtuso e um ângulo agudo e esses dois ângulos foram determinados por essa reta transversal aqui. Então, esses dois ângulos, eles são colaterais internos, eles são suplementares e a soma deles, então, tem que ser igual a 180 graus. Se o ângulo obtuso mede 140 graus, o ângulo agudo vai medir 40 graus. Agora, vamos dar uma olhada nesse ângulo inteiro aqui. Está faltando marcar aqui uma parte para esse ângulo que está no meio, vamos marcar ele com um arco vermelho aqui. Veja, isso aqui tudo tem que ser um ângulo raso, então, a soma tem que dar 180 graus, na verdade. Se eu somo 120 com 40, isso já dá 160 graus. Quanto que vai faltar aqui para esse ângulo que eu estou marcando em vermelho? 20 graus. Maravilha, por que fazer isso aqui é importante? Porque agora a gente pode olhar para o triângulo, veja. Nós temos aqui um ângulo de 20 graus, temos um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, falta agora achar a medida de x. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Se nós já temos um ângulo de 20 e um ângulo de 90, nós já temos aqui, só com esses dois ângulos, 110 graus. O que falta para inteirar os 180 graus da soma dos ângulos internos do triângulo? 70 graus. Portanto, a alternativa correta é aqui a letra B. Esse é o valor em graus de x. Então é isso aqui, a gente finaliza as atividades do PET volume 2 do nono ano do ensino fundamental, semana 4. Na descrição do vídeo há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais, e também se inscrever nos meus canais no YouTube e no Telegram. Por falar nisso, todos os vídeos sobre o PET são publicados primeiramente lá no meu canal no Telegram. Só depois é que eles se tornam públicos no YouTube. Então, quem é inscrito no meu canal no Telegram pode assistir aos vídeos antes de todo mundo. E se você gostou desse vídeo, claro, e se quiser, compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.